Jailton Divulgações, divulgando com qualidade Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chamar, me chamar Que eu vou Que eu vou correndo aí te dar o meu amor Que eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chamar, me chamar Que eu vou Que eu vou correndo aí te dar o meu amor Que eu vou correndo aí te dar o meu amor Xande avião é mais uma do DJ Olha o recorde do DJ Tá tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar, eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já falei pra ela, relaxa o coração Eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Me chamar, me chamar Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chamar, me chamar, me chamar Me chamar, me chamar Me chamar, me chamar Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chamar, me chamar Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor É o Xande avião Eu vou correndo aí te dar o meu amor Quando você me toca Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Olha que eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Já não você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Você vai precisar de mim Você vai precisar de mim Já organizei minha galera Hoje é sem limites Preparei o freezer farra no meu caminhão No traje de vaqueiro Bota cavalo selado Hoje tem a pau Eu durmo só no meu colchão As catas bebem Descem até o chão E filo o litro dançando no forrozinho Batendo bota Sobe o poeirão Vaquejar na boa Só festa sim Tem Festa de gado Paredão na roça É mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem bolichão Vaqueiro botando pegado Hoje tem Festa de gado Paredão na roça E mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem bolichão Vaqueiro botando pegado Chão de avião Chão de avião Pra toda vaqueirão Vai descendo Vai trabalhando Organizei minha galera Hoje é sem limites Eu preparei o freezer farrago Chão de avião Por traje de vaqueiro Bota Traje de vaqueiro Bota cavalo selado Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As quietas bebem Descem até o chão E filo o litro dançando Pico xandim Batendo bota Sobe o poeirão Vaquejar na boa Só festa sim Tem Festa de gado Paredão na roça E mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Bolichão vaqueiro Botando pegado Tem Festa de gado É paredão na roça E mulher pra dançar colado Hoje tem Festa de gado Hoje tem Bolichão vaqueiro Botando pegado Bolichão vaqueiro Hoje tem Hoje tem Hoje tem A gente toca, toca, toca Sangue FM Ó, João Gomes Ó, ó, ó Ó, meu pé nasceu de pecado, de corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem me dar logo o desejo, faz desse vaqueiro feliz e verdade Vem me dar logo o te beijo, enquanto te beijo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Vem me dar logo o te beijo, enquanto te beijo acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar de novo Seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo E o João Gomes faz Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Pega DJ ao vivo Sucesso do João Gomes A pegada do Leão Oh, canção E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Pra machucar demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Eu te vendo online, você não responde as minhas mensagens Tô sem você, eu tô com saudade É me fazer parar de sofrer E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Pra machucar demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você, em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Tô sem você, eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô sem você Tô sem você, tô sem você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você, tô sem você Olha eu te vendo online E você não responde as minhas mensagens Tô sem você, tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah Oi, oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah, oi, ah Se teu ex não deu valor Te prometo eu posso amar Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Ai se teu ex não deu valor Te prometeu posso amor Calma que eu tô aqui Fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Senta, 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 vai Senta, senta, senta Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Eu te falei que você sobe gostosinho Desce devagarinho É bola e desce pro pai Sobe gostosinho É bola e desce pro pai Eu quero like, quero curtidas É o chão de avião E se teu ex não deu valor Te prometeu posso amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Se teu ex não deu valor Te prometeu posso amor Calma que eu tô aqui Vou fazer bem gostosinho Se prepara eu vou fazer O que ele não fez Se prepara eu vou fazer Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Não, não faz assim Que você vai me fazer sentar Então sobe gostosinho Desce devagarinho É bola e desce pro pai Sobe gostosinho Desce devagarinho É bola e desce pro pai Sem avião É o chão de avião Que, 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 que Senta, senta, senta Avião Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Ah, você na minha cama Tira a sua roupa Chama de benzinho E deixa louca Puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu vou jogar boboca Tira a minha cama Tira a sua roupa Chama meu benzinho E deixa louca Puxar o seu cabelo Te fazer enlouquecer Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo sua atenção E pra eu te falar Deixa eu falar Deixa eu falar pra você Deixa eu Ai O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você Olha aqui Deixa eu falar pra você O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tira sua roupa, chama meu benzinho Te deixa louca, puxa seu cabelo, te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tira sua roupa, chama meu benzinho Te deixa louca, puxa seu cabelo, te fazer enlouquecer José, cê é bom de faixa Chame a avião Filipe Original, fala tu que eu tô tentando Direto pra playlist da AGQ E é uma raiz Já cabe o comandante daqui Ele chamou no WhatsApp querendo se mover Tá doida pra que caba dessa rabia pra mexer Então me diz novinha posição que vai querer E vira puxa de avião A Dani vai dizer Se bater de batida tá pingando o bumbum Se bater de batida tá pingando o bumbum E me chamou no WhatsApp querendo se mover Tá doida pra que caba dessa rabia pra mexer Então me diz novinha posição que vai querer E vira puxa de avião E me chamou no WhatsApp querendo se mover Tá doida pra que caba dessa rabia pra mexer Diz aí novinha posição que vai querer E vira puxa de avião A Dani vai dizer Se bater de batida tá pingando o bumbum Se bater de batida tá pingando o bumbum Sa경arlo Se bater de batida tá pingando o bumbum Que batade, batida, 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 Aqui, 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 chante aqui não, é swing, papai tava só deitado Pois se ficar dançando assim, desse jeito, ou achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo, de que a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não tem nem só tudo E que tal outro lugar, da sua casa ou pra minha vida, você escolhe Tristeza vai se matar, com uma doce de alegria, com você completando o meu dia Vem ser minha semana, meu fim de semana e o meu feriado, meu remédio controlado, o meu disco arranhado Aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser minha semana, meu fim de semana e o meu feriado, meu remédio controlado, o meu disco arranhado Aquela parte que diz, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, meu amor, eu te amo Vai! Tem pra ninguém não, pai, balança com nós E aqui, a gente aviou E no comando do swing Vai se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa, com você tudo fica perfeito Esse sorrisão mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa, mesmo era um sinistro tudo E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, a tristeza vai se matar Com a dose de alegria, com você completando o meu dia Vem ser minha semana, fim de semana e o meu feriado Eu remédio, controlo, avalho, meu disco arranhado Aquela parte que diz, eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Olha, vem ser minha semana, fim de semana e o meu feriado Eu remédio, controlo, avalho, meu disco arranhado Aquela parte que diz, eu te amo, te amo, te amo Malu, vai lá, viu, Malu Vem ser minha semana, fim de semana e o meu feriado Eu remédio, controlo, avalho, meu disco arranhado Aquela parte que diz, eu te amo, te amo, te amo Só sei dizer, eu te amo Vem ser minha semana, fim de semana e o meu feriado Eu remédio, controlo, avalho, meu disco arranhado Aquela parte que diz, eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, cachaça cabaré Seu cheio de avião, swinga com nós, pai, o resto é conversa Feliz que você desce Vai, vai, chama no pegado, chama no pegado Vai, balança tudo Fecha a conta e passa a régua Quero seguidores, quero audiência, quero audiência Pode vir, tá de boa Hoje ela não vem Esse um amigo meu, pra me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco, só traz o que cê for beber Chegando lá, algum filho da mãe Também chamou ela pra ir, mas ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, a bicha embaçou Não vi mais nada Pulei na piscina, chorei, despassado Só pra ninguém ver, os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei, despassado Só pra ninguém ver, os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Pode vir, tá de boa Hoje ela não vem Quem se um amigo meu Pra mim me tranquilizar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje a piscina e churrasco, só traz o que cê for beber Chegando lá, tava o filho da mãe Chamou ela pra ir, ela foi com outro Eu que não sou de levar desabouro pra casa Quando ela foi dar um beijo nele, a bicha embaçou Não vi mais nada Eu pulei na piscina, chorei, despassado Só pra ninguém ver, os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei, despassado Só pra ninguém ver, os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Eu pulei na piscina, chorei, despassado Só pra ninguém ver Eu pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei, despassado Só pra ninguém ver, os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor foi afogado Sou chame avião Eu falei avião Pode vir Eu parei, pensei, quase estravei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando o outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Já é no forró? Não, não Já dispensei a gata, gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na minha arte Cê tá batendo muito mais que o grave Olha que quanta sangue do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Eu bebo Olha que cê beija Olha que quanto sol do paredão toca Eu gasto o seu batom de cereja Eu bebo Cê beija Olha que o nome que eu não vou, não eu despecei a gata, 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 gata que eu tava Eu vim aqui só pra beber e passar raiva Olha que quanto sol do paredão toca Cê beija Olha que cê beija Olha que cê beija Eu bebo Cê beija Enquanto o som do paredão toca Enquanto o som do paredão toca Cê é batom de cereja Eu bebo Se beija Eu bebo Chama Nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah-nah Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.